Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, e se você tá vendo esse vídeo, é porque deu certo. Eu tô fazendo essa brincadeira porque hoje é terça-feira à noite, né, o vídeo vai sair na quarta, mas eu já tinha gravado esse vídeo na segunda-feira, só que aí infelizmente corrompeu o arquivo, do áudio principalmente, e aí, enfim, ia ficar uma porcaria o vídeo, e aí eu tô regravando ele agora na terça, pra postar agora pra vocês assistirem na hora do almoço. E aí, como vocês já viram no título, eu quero trazer quatro discos muito bacanas de rock progressivo que foram lançados agora em 2022. Vale lembrar que alguns meses eu fiz um vídeo falando sobre lançamentos de rock, e lá eu falei do disco mais recente do Jet Total, então, por isso, ele não vai estar presente nessa lista, porque senão eu vou ficar repetindo dica aqui pra vocês. Caso você não tenha visto, é só clicar aqui no card pra assistir depois. Além disso, mais dois recadinhos, o primeiro deles é que pro pessoal que é membro do canal, agora no sábado vai ter um vídeo exclusivo com mais quatro dicas de álbuns pra vocês, e um deles vai ser outro lançamento de rock progressivo de 2022. O segundo, vocês já estão careca de saber, que os nomes sempre ficam aqui na descrição do vídeo, e essa lista aqui não tem nenhuma ordem específica. Então, sem mais delongas, vamos lá! Bom, pra minha primeira recomendação, eu quero trazer o disco Closure Continuation, o retorno, depois de mais de uma década fora, que é o disco novo do Porcupine Tree. Eu acho que o último disco deles tinha sido 2009, 2008, 2009, alguma coisa assim, e agora, finalmente, eles retornam com esse baita discasso mesmo. Esse aqui é o décimo primeiro disco de estúdio do grupo, e nesse meio tempo, o Steven Wilson gravou vários discos da sua carreira solo, enquanto o grupo permanecia em hiato. E aí que a gente... Na verdade, eles retornam, mas a dúvida fica no ar, se o grupo realmente voltou ou não, porque eu tava pesquisando, né, vendo umas entrevistas dele e tudo mais, e ele conta pro The Guardian que, abre aspas, eu genuinamente não sei se isso é o fim ou começo de uma nova fase pra banda. Bom, o que a gente sabe é que esse disco foi gravado ao longo de 10 anos, então, apesar da banda ter em hiato, eles ainda continuaram se vendo de vez em quando, produzindo, só que dessa vez de uma forma colaborativa. O Steven Wilson acabou se juntando com o Gavin Harrison e o Richard Barbieri e foram criando essas novas composições de uma forma colaborativa, ao contrário dos outros discos, que aí o Steven Wilson chegava praticamente com a ideia pronta, apresentava pro resto do grupo, e aí eles já finalizavam e gravavam a música em estúdio. Então, com tantas composições que eles fizeram nesse meio tempo, com o afrouxamento ali do lockdown da Covid no ano passado, em setembro, eles se reuniram em estúdio de novo e terminaram o disco que foi lançado agora em junho de 2022. Esse disco aqui eu acabei gostando demais mesmo, obviamente, né, além de ter sido o retorno do Porcupine Tree, que é uma das bandas mais recentes aí, né, pelo menos de rock progressivo mais conhecidas e mais importantes de todas, é um disco que eu sinto que eles fazem um grande passadão em toda a carreira deles. Então, vão ter algumas músicas, tipo a primeira ali, que tem umas guitarras um pouco mais pesadas, que lembra o trabalho ali do começo do grupo lá da década de 80 ainda, e também umas coisas mais eletrônicas em alguns momentos, que aí já remete diretamente pros discos lá da década de 2000. Esse aqui é um álbum muito, muito bom mesmo, mas eu sinto que na parte final ali do disco, ele perde um pouquinho da força. E, inclusive, quando vocês forem escutar, eu recomendo muito que vocês vão atrás da versão de luxo, né, a Deluxe lá, que tem três faixas extras, que são faixas incríveis mesmo, e que eu acho que, se esse fosse o disco, pelo menos o pensado, né, pra ser o disco de estúdio, eu acho que aí sim teria de tudo pra ser um dos grandes lançamentos do ano. E eu só tô falando isso porque eu acho que a escolha das faixas que foram pro disco final não foram das melhores. Mas, enfim, deixa pra lá, porque eu sinto que ainda o Porcupine Tree ainda tem muito a dizer, tem muita música pra fazer, e vamos torcer pra que isso realmente aconteça, porque, que nem eu falei, esse retorno deles ficou espetacular. Bom, agora a minha segunda recomendação fica por um disco chamado Isle of Wisdom, de um grupo chamado Hela. Se escreve Halas, né? Pra quem é membro do canal, já conhece essa banda, porque eu recomendei eles, acho que no vídeo 2 ou 3, eu não lembro agora ao certo, das indicações exclusivas pra quem é membro. Então, mais uma vez eu reforço, cogite ser membro, porque aí você conhece um monte de coisa diferente que não aparece aqui no canal. Mas, enfim, o Hela é uma banda sueca de rock progressivo, que surgiu em 2011, e o seu primeiro disco saiu somente em 2017, chamado Accepts From a Future Past, que foi um trabalho bem legal, mas, na minha opinião, tem uma produção mais ou menos ali. Em 2020, é a vez deles lançarem o segundo disco deles, chamado Conundrum, Conundrum. E agora, em 2022, eles retornam com o seu terceiro disco, que é o Isle of Wisdom, que, pra mim, é um descasso mesmo, foi até agora o meu preferido deles, e é um disco que mistura muitíssimo bem coisas do rock progressivo, trazendo bastante de uma tecladeira ali, com bastante sintetizadores também, especialmente na faixa de abertura, que, pra mim, abre o disco de uma forma magistral mesmo, e também trazendo vários elementos de um hard rock setentista, lembrando até alguns momentos uma coisa meio New Wave of British Heavy Metal ali, no fim dos anos 70, começo dos anos 80 também, e tem até mesmo os momentos um pouco mais psicodélicos, uma coisa meio de Space Rock ali no meio, que eu achei interessantíssima, já tava presente no álbum anterior, do Conundrum, mas acho que aqui eles conseguiram aperfeiçoar toda essa mistura. Eu sinto que o Hela é uma das grandes bandas mesmo do rock progressivo de atualmente, só que falta um maior conhecimento das pessoas sobre eles, especialmente aqui no Brasil, mas eu vejo pouca gente também comentando nos Estados Unidos, enfim, é uma banda que precisa furar um pouquinho a bolha, e eu acho que com esse disco eles vão conseguir expandir o público deles, porque, como eu falei, através dessas misturas de vários elementos, de prog com hard rock, com umas coisas até de psicodelia ali no meio, eles expandem um pouco a sonoridade deles, e eu acho que com isso eles vão conseguir enxergar em novos públicos. A produção desse álbum também tem um grande pulo em relação ao anterior, as melodias são muito boas, e eles são instrumentistas, assim, muito capacitados, você vê que os caras realmente são muito, muito bons mesmo. Então, se prepare para embarcar nessa grande viagem cósmica aí do rock progressivo, e eu tenho certeza que vocês vão adorar, e por favor, acompanhem o Relax, que com certeza é uma das grandes bandas aí que estão prometendo. Bom, e agora para a minha terceira recomendação, eu quero fazer um agradecimento público aqui para um inscrito do canal, que é o Arturo Rodrigues, que me indicou esse grupo, o The Flower Kings, há muito, muito tempo atrás, coisa assim de três anos, mais ou menos, ele indicou algumas vezes, eu confesso que eu demorei para escutar, porque afinal, é muita coisa que vocês mandam, é muita coisa que eu vou descobrindo sozinho também, mas enfim, muito obrigado mesmo, que o grupo é espetacular. Não faz muito tempo que eu fui escutar eles no Spotify, eles têm uma discografia um pouco extensa, então, até por isso que demora um pouco, que demorei, né, um pouquinho mais para isso, e aí eu fui avisado pelo próprio Spotify que eles tinham lançado um disco novo, então, eu escutei, achei maravilhoso, e por isso eu estou trazendo aqui para esse vídeo. O Flower Kings também é uma banda sueca, só que lá de 1993, a mesma safra que eu, e aí eles também têm uma discografia bem extensa, são, esse daqui, o By Royal Decree, é o 15º álbum de estúdio deles, e saiu, se não me falo a memória, agora em maio de 2022. Esse aqui é um álbum primoroso mesmo, que vai misturar bastante do rock progressivo, umas coisas até, bastante ali da cena de Canterbury, que eu também já fiz um vídeo falando um pouquinho sobre ela, trazendo também alguns elementos de folk, que tem umas passagens bem mais jazzistas, e uns momentos que, surpreendentemente, tem até umas coisinhas de blues ali no meio. Esse disco aqui, assim como os dois álbuns anteriores a esse aqui, são discos duplos. Esse disco aqui tem cerca de uma hora e meia ali de duração, e é um álbum muito virtuoso, você percebe que os músicos envolvidos são assim, de um virtuosismo gigantesco, todos eles são muito, muito bons. Mas eu já adianto que não é um disco chato, nem é um disco pedante, que pode passar pisto na cabeça de vocês, justamente por eu ter falado que é um disco virtuoso e um disco extenso. Mas fiquem tranquilos que é um disco muito bacana mesmo, as melodias vão grudar bastante na cabeça, a parte técnica dele de produção realmente é impecável, e inclusive é um disco que chegou a me emocionar ali em alguns momentos, umas passagens muito, muito bonitas mesmo. Então, o The Flower Kings é também outra das grandes bandas de rock progressivo do mundo, atualmente, então eu acho que eles precisam ser mais reconhecidos aqui no Brasil, então vão atrás desse disco, que eu tenho certeza também que vocês vão curtir. Bom, e agora pra minha quarta e última recomendação pra vocês, eu quero trazer um grupo chamado Birth. Eles são, lá de San Diego, é uma banda formada em 2017, e que só agora lançaram o seu primeiro disco, é um álbum chamado Born. É um disco quase totalmente instrumental, tem acho que uma ou duas faixas somente que são cantadas, um disco que vai misturar o rock progressivo que a gente tá acostumado, com uma pegada muito do hard rock setentista. Então, pra quem gosta ali daquelas bandas mais obscuras, que muitas vezes eu trago aqui no canal também, esse disco, ele soa como aquelas bandas, só que de um jeito muito moderno. Então, eu sei que pode parecer meio esquisito eu falando isso, mas quando vocês escutarem, eu tenho certeza que vocês vão entender o que eu tô dizendo. Pra quem já é ligado na cena do rock progressivo mais recente e tal, metade desse grupo aqui, eles são um quarteto, né, e metade deles fazia parte de um grupo chamado Astra, que surgiu ali nos anos 2000 também. Só tem dois discos lançados e que estavam em ato desde 2013. Então, metade do grupo acabou formando aqui o Birth e lançaram esse disco que é sensacional. O Born é um trabalho, assim, absurdo de bom na parte dos teclados, dos sintetizadores. Então, pô, vai ter coisa de Moog, de Mini Moog, de Melotron, entre vários outros. E pra quem gosta mais da parte da guitarra, aqui também temos trabalhos excelentes, que, pelo menos pra mim, lembrou bastante a fase do David Gilmour no Pink Floyd, ali nos anos 70. Então, esse disco aqui, a parte instrumental é realmente muito empolgante. E, como eu falei, é um dos grandes lançamentos do ano e eu tenho certeza que poucas pessoas, ou praticamente ninguém mesmo, vai estar comentando desse disco no Brasil. Mas, por favor, vão atrás, que é um descasso mesmo. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero bastante que vocês tenham gostado das quatro recomendações que eu trouxe aqui pra vocês. Mais uma vez, cogitem ser membros, que aí vocês têm recomendações exclusivas. Eu faço uns vídeos até sobre demanda de vocês, que vocês querem de algum gênero, alguma coisa assim. Então, vale bastante a pena. e também, se não for pedir muito, que vocês também já sabem, de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, seu comentário aqui embaixo e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos pra que eles possam também conhecer quatro descassos de rock progressivo agora de 2022 e que a gente possa espalhar cada vez mais música pro resto do mundo. Então, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.